Marchou pro torcedor! Marchou pro torcedor! Marchou pro torcedor! Bota o gênio! Bota o gênio junto! Bota o gênio junto! Vira aí! Quebra ali pro lado! Quebra o futuro! Quebra! Derruba! 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 Ei! Boa! Agora, uma vez é maior! O que a Uba tá voltando? Vai! Vamos ver o que a Uba! Jornal do Fajé! João Vitor! Fajé! Jornal do Fundo! Joelho do Fundo! João Vitor! Jornal do Fundo! Jornal do Fundo! Jornal do Fundo! Jornal do Fundo! Vem! 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 Vem!